A CIDADE NO BRASIL O que a Ana está aqui hoje, beleza? Como vocês sabem E teve que apresentar Ana, já disse tudo em relação a esta pandemia Nós atraversamos uma altura bem complicada Mas conseguimos dar a volta Conseguimos manter aqui muitas das atividades que se faziam Um vez mais extensa Eu tive pra ver algumas coisas Até mesmo às taxas de consultas Foi-se fazendo o que foi possível de ele fazer ao longo do que este período. Foi uma novidade para todos nós, que nem toda a gente estava preparada para lidar com tudo isto. Umas vezes conseguimos lidar melhor, outras vezes pior. Deixem-me agradecer-vos, e se calhar como aqui muitos fizeram esse trabalho no início da pandemia, e aquela dificuldade das máscaras. Houve aqui muita gente que colaborou, nós comprámos os materiais, fizemos essas máscaras, oferecemos às pessoas, naquela altura mais complicada. Hoje em dia já não faz muito sentido ter o tipo de máscaras chamadas sociais, como vocês sabem. Porque já o acesso a estas, as máscaras cirúrgicas e as FPs, também já é muito mais facilitado, já há mais. Pronto, lá está, a sociedade vai se adaptando conforme o desenrolar das situações. E penso que todos nós, mesmo a nível país, estamos todos de parabéns, da forma como conseguimos lidar com tudo isto. Porque, infelizmente, nós temos situações aqui bem ao nosso lado para tornar muito mais graves do que a nossa. Mas pronto, como era, disse isto, foi mesmo só mesmo para complementar. Deixo também, agora, já agora, de dar-lhes os parabéns, como é lógico, pelo oitavo aniversário, desde o início que nós temos o arredo da academia, Coincidiu mais ou menos com o meu indivécio e no mesmo das 10 dias, para logo a seguir. E temos acompanhado todos estes projetos, até até mesmo alguns budinhos, que são feitos em vez em quando, esse tipo de coisas, que são sempre agradáveis. E cá estaremos, para o próximo aniversário, com certeza, esperemos que cá estaremos todos. Agradecer também aos coordenadores, a área de professores, a área de colaboradores da academia, porque esse trabalho voluntário, que é aqui feito, é muito importante. Não só a nível de agradecer aos alunos por aqui estarem, sem os alunos isto não excedia, mas sem os professores, sem os colaboradores também não. E é um trabalho muito, muito importante. Veja, os meus parabéns a todos, aos alunos, os parabéns aos colaboradores, para os professores, para os colaboradores, se sabemos que assim bem entendemos, mas parabéns a todos nós por este projeto. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Já sabem como agora. Uma palavra para o Presidente Reino. Obrigado. 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 Nós temos mais. Neste momento temos 8 professores. Temos 7. Temos aqui uma pessoa a começar a ficar voluntária. Mas... Hoje temos quase 4 pessoas. Os outros não puderam estar presente. Então queria chamar o senhor vereador. Presidente, por favor. E queria que deixamos já... Isto não há nenhuma ordem. Esqueçamos estas senhoras primeiro. Não diz assim por ordem. Não diz assim por ordem. A professora Ana Bela, por favor. A professora Maria José Abrecht, por favor. A professora Francisco Abrecht. E a professora Maria José Abrecht. A professora Giro Santos e a professoraitor efforts. Queria dizer-vos. Ipedir assim, basket. Uma sombra. Almas e paz. a Dona Francisca, que é focado desde o início. Uma salva-te ao ministro. As lembranças foram ofertadas pelos professores de exílio. Obrigada. A professora Mariana Alcônia, por favor. Agora, a professora Maria do Céu Gui, por favor. A professora Francisca, por favor. E para o professor José Pedro Alcônia. Aplausos. 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 Temos a academia sério, a trabalho aos seus reinos que a fria, com a nossa juventude, viva a nossa academia. Somos um grupo de sérios, temos muita alegria. É de todos o melhor, é de todos o melhor, é a nossa academia. É de todos o melhor, é de todos o melhor, é a nossa academia. Temos várias atividades, isto é uma animação. Temos várias atividades, isto é uma animação. Também temos bons parceiros, também temos bons parceiros, mas é só lá para o grão. Também temos bons parceiros, também temos bons parceiros, mas é só para o avogar. Somos da academia séria, da calaiotes, mas bem-nos da via. Com a nossa juventude, viva a nossa academia. Já temos o nosso foro, formado com brinde a deira. É uma coisa que adoramos, é uma coisa que adoramos, cantar a nossa maneira. É uma coisa que adoramos, é uma coisa que adoramos, cantar a nossa maneira. E a nossa coordenadora, jovem do talento. É uma boa professora, é uma boa professora, tem tudo o pensamento. Somos da academia séria, da calaiotes, mas bem-nos da via. Com a nossa juventude, viva a nossa academia. Somos da academia séria, da calaiotes, mas bem-nos da via. Com a nossa juventude, viva a nossa academia. Como devem estar de falar, não é fácil, com tantas interrupções, chegar a bom ponto. Eu acho que eles têm todo o mérito, especialmente, tem propostas atividades para tomar ponto coletivo. Com isto, estão parados, voltaram a tocar com o mundo que faz sentido. Parabéns. Obrigada. 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 A ilusão de um instante E sempre assim O meu sonho de amor Será sempre resolvido Mais sim no tempo de mim Os amores do misturante São para as eras ondas do mar E os tempos logo vargueram O homem nasciam de escala O homem desce o que os morrer Nossos cabos se nasceram O ser dado, o ser dado O que engenho e generoso E o caminho da ilusão De coração os motivos De qualquer autismo O objetivo ao coração Quero Quero Ficar sempre estudante Para eternizar A ilusão de um instante E sempre assim O meu sonho de amor Será sempre solvido Mais sim no tempo de mim E sempre assim O meu sonho de amor O meu sonho de amor Será sempre solvido E sempre solvido E sempre solvido E sempre solvido E sempre solvido O meu sonho de amor E sempre solvido 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Saia verde, eu tenho filha, eu não deixo a saia verde, nem o mundo na hora desta vida. Saia verde, saia verde, saia verde do sentido, quando o cristão saia verde, todos os alunos para mim. Saia verde, saia verde do sentido, quando o cristão saia verde, saia verde do sentido. Saia pêta, saia pêta, saia pêta do Iberê. O que está aí, saia pêta, não me deixa mais a mulher. Saia pêta, saia pêta, saia pêta do Iberê. O que está aí, saia pêta, saia pêta do Iberê. O que está aí, 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 saia pêta do Iberê. Queria agradecer a todos. E para terminarmos em grande, vamos só cantar os parabéns outra vez, está bem? Obrigada aos que estão presentes, aos que cantaram, à Câmara Municipal, aos que estão de freguesia. Não falei há bocadinho do Sr. Reitor. O Sr. Francisco Santos é reitor da Universidade de Sérgio. Acho que toda a gente o conhece. Obrigada também por estar presente na nossa festa. E da estudante freguesia ao Sr. Tolentino também. Obrigada. O Sr. Tolentino e a Academia de Luís que resolvi-se. A Academia começou em Janeiro de 2014. E o Luís assumiu as funções em outubro. Foi outubro, foi aí, em 2013. Mais ou menos isso. E depois a Academia abriu logo a seguir. Mas quem traz este projeto todo, que traz, com a Câmara Municipal, o Sr. Tolentino. Depois vem a abrir. Por isso, temos aqui sempre a Junta de Freguesia muito presente. Queria também agradecer a Ana, que já está em bordo. Não é? Mas a Ana Isabel, que é tesoura das conferências. Obrigada a todos. E queria pedir imensas desculpas. Não está cá ninguém presente. Mas a Isabel está também a chamar a atenção. E ao Águias Ligras. O Águias Ligras, que tem sempre os portos abertos para nós. Sempre, sempre, sempre. Não está cá ninguém. Eles deixam-nos sempre à sala à disposição. A sala limpa. Tudo o que nós quisermos, chave na mão, para podermos fazer qualquer atividade. Seja esta, as portas estão sempre abertas. Peço desculpas por interromper, mas acho que é uma das coisas mais importantes. Obrigada. Sei que não está cá ninguém. Como é? Como é? Está cá a aldeia da Assembleia. Eu também. Está cá a aldeia da Assembleia de Águias Negras. E também como representante do Conselho Fiscal. Mas pronto. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.